Pessoal, sempre começando o vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário sempre importante para ajudar a reflexão aqui do canal e dos participantes, e também a minha própria, porque o seu ponto de vista é diferente do meu, e assim a gente consegue sempre elaborar coisas diferentes, elaborar reflexões com pontos de vista e perspectivas completamente diferentes. Também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer parte aqui do nosso canal, vamos tentar chegar à marca dos 25 mil inscritos até o final do mês de outubro. Ontem eu lancei uma nova série aqui no canal, Entendendo Bolsonaro, que são uma série de vídeos que eu vou apresentar algumas variáveis importantes para que você possa entender quem é o presidente, o que é o bolsonarismo, e principalmente as suas estratégias de governo. O link vai estar aqui na descrição e também vai estar aqui no final, a playlist chamada Entenda Bolsonaro, compartilha essa playlist, vamos fortalecer principalmente, vamos disseminar, vamos propagar essa informação e esse conhecimento, que é um conhecimento muito importante para que as pessoas não errem mais na hora de interpretar quem é Bolsonaro. E eu gostaria de trazer aqui para vocês um fato muito curioso, lembrando de todo esse movimento de destruição de Bolsonaro, que o que ele quer fazer? Ele quer destruir a credibilidade das instituições, entre elas o STF. E como ele faz isso? Ele faz uso da sua turba ali, da sua horda de bolsonaristas, que vão do seu público mais fiel ali, da sua militância virtual, e às vezes até mesmo física, porque eles vão montar os locais e protestarem. Então ele faz uso dessas pessoas. E essa militância de extrema-direita, ela esteve ontem, antes de ontem, no STF, cobrando, pedindo, foi na quarta-feira, pedindo pelo fechamento do STF, protestando contra o STF, queriam o fechamento do STF, e aí estavam pedindo intervenção militar. E olha só que interessante, eles pediram tanto intervenção militar, que de fato ocorreu uma intervenção militar. A polícia interveio e acabou com a manifestação. E aí o que aconteceu? A polícia utilizou bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio, desceu a borracha com o cacetete em algumas pessoas, e depois essas mesmas pessoas que estavam pedindo intervenção militar, chegaram na internet e começaram a reclamar da truculência da polícia. Olha só que coisa mais interessante, né? Eles pedem intervenção militar, e aí quando a polícia militar intervém, eles acabam reclamando da intervenção militar. E é por isso, gente, que você sempre tem que tomar cuidado com aquilo que você pede. Porque às vezes aquilo que você pede pode acabar se realizando, e aí você pode acabar com os olhos cheios de gás lacrimogênio, e com o rosto todo roxo, tipo porrada de cacetete. Então tomem cuidado com aquilo que vocês pedem, porque pode ser que o seu desejo se torne realidade. E é muito interessante, né? Porque eu fico pensando o que essas pessoas pensam, vem à cabeça dessas pessoas quando elas acham que elas pedem intervenção militar. A intervenção militar é você não ter mais a democracia. É claro que você pode pedir a intervenção militar, porque é um desejo seu, democrático, você pedir isso. Mas elas não sabem o real significado disso, né? Elas acham que elas vão poder continuar falando, vão poder continuar protestando, vão poder continuar falando, principalmente pedindo as abobrinhas que elas pedem livremente na intervenção militar. Então às vezes é bom que elas tenham uma certa experiência negativa a respeito desse assunto, para que elas possam sentir na pele o que de fato é uma intervenção militar. Nós temos que lembrar que em 1964, o golpe militar só ocorreu porque a população brasileira foi às ruas, porque a classe média tomou as ruas e pediu pelo golpe, tá? A classe média pediu a intervenção militar. O exército brasileiro é legalista. O que isso significa? Ele só age quando a população pede que ele haja. Então em 1964, a população, a classe média foi às ruas e solicitou a intervenção militar. E agora uma parte da população brasileira, pode ser uma parte pequena, pede também a intervenção militar. Então quando esses episódios ocorrem, é bom porque essas pessoas acabam tendo um choque de realidade do que de fato é essa intervenção militar. E é interessante porque até mesmo uma das pessoas que reclamou da ação da polícia, que estava pedindo lá a intervenção militar, o fechamento do STF, esses extremistas de direita que pedem o fechamento do STF, algo totalmente antidemocrático, fazia parte daquele vídeo lá, Eu Sou o Robô do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu vou deixar vários links aqui desses extremistas de direita que pediram intervenção militar e receberam intervenção militar com bomba de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e porradas com o cacetente. Deixe aqui nos comentários o que você acha desse assunto, o que você acha dessas pessoas que pedem intervenção militar e querem ainda, não quero que haja intervenção militar, mas ainda de modo democrático. Elas acham que elas vão selecionar os militares. São pessoas completamente fora da realidade. E o problema é que esses fazem parte daquele um terço da população brasileira que pensa exatamente igual ao presidente Jair Bolsonaro. É aquele lado da extrema-direita que nós temos aqui no Brasil. Nós achávamos que não existia, mas existe. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Porque eles são esse exército de Bolsonaro que vão querer destruir a credibilidade das pessoas. Credibilidade das instituições e das organizações. São essas pessoas que falam que a Terra é plana, que são anti-vacina, dentre outras coisas absurdas que nós estamos acostumados a ouvir. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, até mesmo porque é algo bem pitoresco. Se inscreva no canal do professor Leonardo e me siga no Twitter, arroba profleoficial.